Amiga 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 Logo você bebê O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado Na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essa espirigade De internet Rapariga digital Nunca vão superar Uma mulher real Essas espirigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Perigade de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher Essas espirigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Eu e você já era Eu e você ainda me Gostou 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 Obrigado.